Como característica fundamental, a comunhão, o ser para os outros, o ser com os outros. Criado a imagem de Deus, o ser humano é um ser dialógico. Significa que é um ser aberto para o diálogo, feito para o diálogo, feito para a comunhão. Por isso que a solidão é a grande frustração do ser humano. E eu diria também a grande frustração de Deus. O que mais frustra e que mais frustrou Deus no pecado humano, foi quando descobriu que Adão não quis mais comunhão, não quis mais diálogo, não quis mais relação com ele. A solidão que aparece ali como fuga, como fechamento, como olhar demais para si mesmo, como esquecer-se de que somos profundamente marcados pelo relacionável, pelo dialógico, pela comunhão. É isso também que leva tanta gente hoje a frustrar-se. Obrigado. Obrigado. Obrigado.